Abertura Boa tarde, desculpe aí esse pequeno atraso que nós estávamos fazendo os ajustes e o professor Cláudio e eu, o professor Bonato, somos responsáveis por essa disciplina na pré-graduação EC317, transitórios e eletromagnéticos. Então o objetivo dessa primeira aula é a gente compartilhar com vocês o planejamento do curso. Então é um curso de 45 minutos, então teremos 11 dias de aula, pelo calendário talvez de 12 dias, o que é bom, porque a gente pretende deixar dois dias de aula para vocês apresentarem o artigo, a simulação que vocês vão desenvolver, o estudo de caso que vocês vão desenvolver na área de transitórios e eletromagnéticos. Então já começo falando. Como é que vai ser a avaliação do curso? Vocês vão ter alguns desafios para resolver ao longo do curso e tem uma avaliação final que é exatamente você redigir um artigo sobre o seu tema que você vai escolher. Por exemplo, se você está trabalhando com ferroresonância, que tem interesse na área de ferroresonância, você vai fazer uma pesquisa sobre o assunto, vai escolher um estudo de caso, vai fazer uma simulação, vai fazer uma análise, vai redigir isso na forma de um artigo técnico científico que eventualmente possa vir a ser publicado no Congresso. Então, na pós-graduação, o foco é desenvolver essas competências, entender os principais modelos computacionais utilizados na simulação de transitórios eletromagnéticos, utilizar as ferramentas hoje disponíveis para simulação em cálculo, e analisar os resultados dessa simulação com base nas possibilidades, nas limitações dos modelos. Então, eu combinei com o professor Cláudio, o professor Cláudio tem uma vasta experiência profissional em análise de sistemas elétricos de potência, incluindo a utilização do ATP, que é o Programa Alternative Transients Program, baseado no EMTP, que vem sendo há várias décadas utilizadas em estudos de sistemas de potência aqui no Brasil e no mundo. Então, a experiência de consultoria, de vários projetos que ele realizou, ele vai compartilhar na medida do possível, porque o tempo é muito curto, em cinco aulas com vocês. Então, vocês terão até o final desse semestre, até o final de junho, toda sexta-feira, um enfoque diferente, voltado para a simulação de sobretensões, sobrecorrentes, devido a transitórios de energização de linhas de transmissão, de bancos de capacitores, de bancos de reatores, de fenômenos como ferroresonância, e que o programa permite a simulação de uma complexidade que, de outra forma, seria difícil de se identificar se você desenvolvesse, por exemplo, analiticamente. Então, a solução analítica, ela tem o seu limite. A solução de três nós, vocês queiram três por três, quatro por quatro, cinco por cinco, você já não consegue resolver mais na mão, você precisa usar a ferramenta computacional. Então, o professor Cláudio vai trabalhar a primeira parte do curso, a prática, o uso, os cuidados na hora de montar o caso e analisar os resultados daquele estudo de caso que você está desenvolvendo. Terminada essa etapa, aí eu entro. O que nós vamos fazer? Nós vamos estudar os modelos computacionais que foram utilizados para desenvolver o algoritmo do MTP. Então, a discretização das equações diferenciais, o modelo digital do indutor, do capacitor, das linhas de transmissão, transformadores... Como é que se constrói um programa de cálculo de transitórios eletromagnéticos? Quais são as hipóteses que são utilizadas nesse algoritmo? O ideal é que vocês, no final do curso, tenham a competência para desenvolver o seu próprio programa de transitórios, usando, por exemplo, o MATLAQ. Então, a gente vai fornecer para vocês uma estrutura mínima que vocês vão conseguir simular, fazer comparações entre o programa desenvolvido no MATLAQ e o programa desenvolvido no MTP e verificar que realmente, olha, é esse modelo mesmo que está sendo usado lá dentro. E os desafios de pesquisa, porque todo modelo tem uma limitação. Quais são as limitações dos modelos atualmente utilizados? Como nós podemos melhorar esses modelos? Então, esse é o planejamento do curso. Nós vamos utilizar um ambiente virtual de aprendizagem chamado Moodle. Vocês já ouviram falar nesse ambiente? Hoje a gente tem muito educação à distância e também educação livre. Então, nós vamos ter 100% das aulas presenciais. Mas, se nós pudermos contar com a ajuda de vocês, da Bruna, que está usando aí a sua dupla função aqui, aluna e, ao mesmo tempo, é a câmera humana, que vai estar registrando as aulas aqui. Isso permite que a gente coloque disponível no Moodle um link dessas aulas. Então, de repente, se você, por uma necessidade de trabalho ou impossibilidade, não pôde vir num dia, você vai ver a aula filmada lá e você vai assistir a aula, tira a sua dúvida. Eu posso falar da STD, a questão fica registrada, né? Tudo vai ser registrado. Tudo que você disser, fizer, poderá e será usado contra você. Então, a questão é a seguinte, se alguém tiver alguma restrição em relação a isso, com relação ao uso da imagem e tal, seria bom que nós acordássemos isso agora. Ah, não, não posso, porque não posso aparecer. A ideia é a gente registrar para que a gente possa, depois, relembrar. E isso pode criar uma oportunidade interessante. Alunos que gostariam de estar aqui e não estão, eventualmente, vai ter acesso a esse conhecimento que, pela Universidade Federal do Tato do Parque, a gente está compartilhando com vocês gratuitamente aqui. gratuitamente não, todos vocês estão pagando, certo? Os pagos impostos, os impostos voltam, pagam o nosso salário, pagam a infraestrutura aqui, então, é a nossa obrigação compartilhar com esse tempo. E eu acho que é nesse espírito que nós vamos tentar utilizar esse espaço aqui, compartilhar experiências, tá certo? Fica, então, definido, nós vamos utilizar o ambiente presencial, para a gente discutir, tirar dúvidas. Eu recomendo fortemente que cada um de vocês traga o seu notebook, porque vocês vão utilizar isso durante o curso. E eu já digo, o curso é prático. Você vai rodar aqui o ATP, você vai aprender a definir os parâmetros, o espaço de integração, o tempo máximo de simulação, qual modelo utilizar. Você vai rodar os casos e vai comparar, o professor Cláudio vai mostrar. Olha, tem que dar isso daqui. Você chegou? Você chegou? Você chegou? Não, não cheguei. Bom, então, o que você está errando aí? Tá certo? Então, traga o notebook de vocês, né? Para todas as aulas que vocês estarem acompanhando, tá bom? Material do curso. Na medida do possível, a gente vai disponibilizar o material nesse ambiente. Então, vai estar no múdulo. Exercícios. Toda entrega é no múdulo. Virtual. Tem que trazer papel. Você faz o trabalho, faz o seu estudo, que tenha simulações, e faz o upload no ambiente. Tá bom? Daqui a pouco eu vou trazer uma lista de presenças, vocês vão montar para mim o nome de vocês. Quer dizer, colocar o e-mail, assinar e colocar o e-mail de vocês, e a gente vai ter esse e-mail de comunicação. Através do e-mail de vocês, a gente vai estar disponível também para tirar alguma dúvida, né? Porém, que eu assisti na gente. Tá bom? Alguma pergunta sobre o planejamento? Está claro esse projeto? Qual é a nossa viagem? Nós vamos estar juntos aí umas 12 semanas. A gente para em 1º de julho, 30 de julho é férias. Então, não tem atividade. Vocês veem a parte prática agora, férias, volta em agosto, vai até meados de setembro. Como é a avaliação? Trabalhos no Mundo, vocês têm que resolver, então é uma simulaçãozinha que começa bem simples, circuitinho RL, transitório, fechou a chave, o que acontece? circuitinho RC, carregamento do capacitor, fonte contínua, fonte alternada, energização de linhas e assim vai, e a parte prática de casos, monofágicos, trifases e tudo mais. Então, no final do curso, a gente sabe muito pouco tempo para a gente assumir que vocês vão ter plenas condições de usar todas as funcionalidades de um programa como o MTP. não é possível, mas uma introdução ao uso do programa, uma compreensão do algoritmo básico, vocês deverão atingir o final desse curso. tudo bem? Grau, alguma outra? Não, você não esqueceu, mas eu vou pinçar, entrar, introduzir, em várias partes que você falou, pessoal, entender o meu pensamento com relação ao curso, e o que nós pretendemos aqui. bom, deixa eu dar uma ideia, eu vou voltar um pouco no tempo, para vocês entenderem como é que, como é que a utilização de toda essa estrutura do ATP, qual a finalidade, qual para que que você precisa, e também o papel de vocês aqui dentro dessa sala de aula. Bom, primeira coisa, eu vou colocar o papel, eu vou inverter, colocar o papel de vocês. Eu tenho, eu tenho uma briga, uma briga entre aspas, muito grande com o pessoal da graduação, que a questão, hoje eu já dei uma bronca lá, que faltava 5 minutos para terminar a aula, o exercício que eu estava fazendo era muito fácil, e começou a sair gente. Eu falei assim, tá bom, eu vou fazer passar esse chamado de novo, o chamado voltou. Todo mundo passado de aula. Então, eu falei para ele, então vocês estão querendo a presença, não é isso? Vocês querem presença? Tá. Eu não posso dar presença, porque vocês têm que estar aqui, vão aguentar duas horas, não sei como é que eles, eu acho que dá uma coceira, nada, se ficassem sem celular duas horas, mas eu chego para o lado da pessoa com o celular e falo, olha, o que você está vendo aí, que eu também quero saber, está tão interessante, entendeu? Eu já fiquei, eu estou ficando velho, não fica não, já estou velho, mas, e aquele velho chato, eu fico chato, é o curso da graduação e tal, porque lá os caras não têm responsabilidade. Aqui, eu já olho para o outro, de uma outra maneira. Eu acho que quem está aqui, quer fazer o que, não é obrigado a fazer uma pós-graduação. na graduação, você pode falar, olha, eu sou obrigado a fazer, porque, é, 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 tem que fazer uma disciplina, tem que fazer isso aqui, fazer essa disciplina, tal, para cumprir, para ter, não aguento aquele professor, um ex-cunhado, um ex-cunhado de pessoas, um ex-cunhado de pessoas, que, tem uma experiência prática, tão grande, não tem nem mestrado e doutorado, pega a gente, aí, trabalhei com bastante, com várias pessoas, que tem mestrado e doutorado, na parte de engenharia mesmo, tal, tudo isso contribui, eu fiz mestrado, trabalhando, e o meu, o chefe, lá, liberava, tal, você vai fazer, lá, eu pagava as horas de noite, no final do expediente, combinava com o professor, ao invés de começar das oito às dez, começar das sete às nove, os alunos eram poucos, era meia dúzia, combinava fazer assim, tinha o professor que dava das dez e meia, da onze a uma, eu perdi o almoço, para fazer, para levar, entendeu? Foi levando, levando, consegui tirar, tirei no prazo, não o prazo que vocês tem, porque eu trabalhava, fazia duas disciplinas só, por um período, então, extrapolei todo o período, tive que pegar minha família, pôr de, de, de férias na casa, da família dela, para eu poder ficar sozinho em casa, e terminar, porque eu queria aquilo ali, eu gosto daquilo ali, entendeu? Então, tem gente que gosta, eu sou meio doido, depois daquilo lá, eu fiz física aqui na escola, e agora estou fazendo ciência atmosférica, né? Vocês assim, mostraram que eu quero trabalhar na Globo, lá no pé da Maju, né? Não, por isso que eu falei, eu vou fazer ciência atmosférica, esse é, então, eu gosto, e quando eu gosto, eu começo a ver, certas, certos, certos, alunos, e, o jeito que, que faz, eu já estava vendo uma, assistindo uma palestra, palestra que era no YouTube, profissional da Lúcia, até, ele teve aqui em Itajubá, agora em abril, esqueci o nome dele, tem um papel dele aqui embaixo, então, ele, ele estava falando que você tem que ler, 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 você lê duas, três vezes, quatro vezes, dez vezes, e num, e, até entender, porque as pessoas costumam dar uma lida, né? achar que ele está certo, não entendeu nada, eu vejo com alunos, gente, lá, eu estou mostrando, colocando isso aqui, para vocês, como é que eu penso aqui, não é que eu falei, durante toda a aula eu falo, vocês não podem achar, quem foi aluno meu aqui sabe disso, vocês não podem achar o valor médio, maior do valor máximo, não tem jeito, é impossível, e toda aula eu falava isso, tem três na prova chave, entendeu? eu falei, então, como é que vocês estão, o que eu estou falando, será que eu estou falando grego, etc, então, as pessoas, não dão aquela devida atenção, eu achava que, isso era normal, depois eu estava vendo essa palestra, esse cara fala o seguinte, se alguém chegar para você e falar que, só três pessoas no mundo entendem aquilo lá, você fala, eu sou uma das três, você tem capacidade, todo mundo tem capacidade, de entender, é interessante isso, quer dizer, você tem que ser persistente, eu, sexta-feira, sábado passado, meu filho faz o mestrado na Unicamp, e eu fui ajudar ele a desenvolver um programa lá, de fluxo de potência trifásico, que ele precisava montar a matriz Y trifásica, e eu achei três matrizes lá, que o professor deu, desse artigo aqui e tal, e eu peguei e falei, meu filho, vamos colocar isso no programa, mas eu vou demonstrar isso aí, eu não gosto de pegar as coisas e não demonstrar, que me dá, quando eu demonstro, gente, vocês vão ver, porque que é interessante que eu estou dizendo isso, com a nossa disciplina, quando eu demonstro, eu pego confiança, naquilo ali que eu fiz. Eu sentei, sábado, duas horas da tarde, lá na casa dele, dez e meia da noite, não consegui deduzir, a matriz da cara, o transformador de visão delta, punha, calculava, só tem uma saída, o hermeto, só tinha essa saída, entreguei para o hermeto, entreguei para o hermeto, hermeto, calcula aqui para mim, você quer um componente simétrico, não, tem três correntes entrando, três correntes saindo, eu quero a relação entre correntes entrando e saindo, em função da impedância do transformador, eu vou levar daquele jeito. Daí, eu peguei o artigo do rapaz, e achei uma tese, lá de um cara do Paraná, que falava modelagem de transformadores, trifásis e fluxos de potência. Baixei ela, imprimi o capítulo, ah, quer ver a demonstração dele aqui. Daí o rapaz vem lá, pá, 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 não põe a demonstração também. Daí ele põe um complemento no final. O artigo de Shen, não sei quem, que apresentou, tal, 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 foi contestado pelo, por tal ou outro artigo. Eu baixei todos os artigos na internet, não li ainda. Daí você vai lendo, ele fala o seguinte, por que que o pessoal tá, tá, por exemplo, o que que uma pessoa, o que que o cara fez? Ele olhou, um transformador trifásico, ele defasa 30 graus, e ele começou a multiplicar as equações dele pro raiz de 3, porque dava certo ali, tal, e conseguiu chegar numa resposta, mas não tem jeito de deduzir. Então, eu tava certo, eu não aceitei, eu comendo que deduzir, mas eu fiquei tranquilo, porque eu passei o final de semana todo com aquilo na cabeça. Por que que não dá certo? Tem que fazer isso, tem que olhar isso aí. Entendeu? Então, gente, isso eu vou contar com uma coisa que você falou aqui, tá, nisso aqui que eu tô falando. Daí eu cheguei, a hora que eu li, muitos, muitos pesquisadores, e tal, não aceitam essa, 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 essa demonstração, entre aspas dele. Eu falei, puxa, fiquei aliviado, falei, Hermeto, esquece, você não vai conseguir deduzir, porque não tem jeito de deduzir, porque, tal. Então, Hermeto fica mais doido que eu. Por que que eu falo, por que que eu falo isso? Eu tenho, vou passar pra vocês, a resposta, eu já notei isso, nos cursos que eu dou de transitórios. Você pega, passa o exercício lá, a pessoa vem aqui, põe o ATP, senão você não vai conseguir resolver na mão, põe o ATP, pá, 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 bate lá, olha a resposta aqui, olha a resposta dele, ok. Vamos bater a sua resposta. A minha não bateu. Eu falei, gente, não é essa a ideia. A ideia não é essa. Daí, o que que eu fiz? Comecei a tirar as respostas. Não dava mais a resposta do material. Deixava, todo mundo fazia os exercícios, e no final do curso, eu dava apostilo com os resultados, pra eles do outro lado. Porque eu falei, não é essa a ideia. A ideia é o seguinte, eu estou achando aquilo ali, por que que eu estou achando aquilo ali? Será que tem, olha, aqui tem duas frequências, por que que tem aquela sobretensão, uma frequência acumulada junto com a outra? Por que que surgiu aquela outra frequência? Olha, você tem uma de 60 Hz com outra aqui. É esperado aquilo lá? Porque o programa ATP, se você não fizer, logicamente, uma divisão por zero, alguma coisa que matematicamente ele sente, ele te dará resultado. Te dará resultado certo, errado, você errou a tensão, pois ele não dá nem a rir. Porque é diferente de um fluxo de potência, lá que você roda, que dá tensão, não, ele não faz nada desse jeito. Jogou a tensão, joga a tensão, do jeito que você joga, aí que calcula, aí sim, se é equilibrado. Eu cheguei a um preciosismo, de que, pra você começar a rodar um transitório, você tem que rodar um regime permanente. O regime permanente vem da onde? Num sistema elétrico de potência, que você rodou o fluxo de potência. Então, como é que você sabe que está certo? Você roda a condição inicial, e vê o resultado se bate com aquela condição inicial que você tem. Porque você faz toda a transformação na mão, você tem que entrar, você pode entrar em P1, tudo no ATP, tudo isso aí você pode, pode entrar no meu fásico, nós não vamos ter medo de discutir isso aqui, é isso que eu vou falar daqui a pouco. Mas você pode fazer tudo isso na, você tem que fazer essa transformação. e aí tem que colocar fase A, fase B, fase C, da barra 1.200 traço A para 1.210 traço A, realmente você erra um ali, sai um desequilíbrio. E eu rodo, eu criei pra facilitar, isso é uma coisa que eu quebrei a cabeça quase muito tempo, eu criei um software, isso aí eu não passo, não entro, não impresso, não dou, que ele faz o que? Ele capta, ele vai lá na saída do long flow, capta todos os valores que eu quero, calcula o que eu preciso calcular, passa de PU para ângulo e tal, o tipo que eu quero, PU para homens, etc. e tal, coloca tudo nos campos certinho que eu preciso, e eu rodo o long flow. Se o long flow no ATP não der uma diferença menor que 0,1% do resultado, que tem truncamento de casa, eu fico examinando aonde eu errei, uma defasagem Y, delta, alguma coisa. Já peguei casos, relatórios do ONL, não do ONL, relatório que o cara apresenta um banco de dados lá, copiei o banco de dados do cara e fui tentar rodar o que o cara fez. Não conseguia rodar. Quer dizer, ou o cara fez alguma coisa, o banco de dados dele não rodava, não rodava. O cara pôs isso aqui, porque antigamente você não exigia. Então, o transitório é uma disciplina, a história é uma parte da engenharia que exige que você, não tem jeito de dar na graduação, não tem jeito. porque você tem que ter o conhecimento de tudo. Você precisa saber de substação, você precisa saber de proteção, você precisa saber de análise do sistema eletropotente, você precisa saber de transtorno eletro-mecânico. Eu consegui, depois de muito custo, e com a colaboração do Bonato, porque eu sou mais antigo do Bonato aqui, mas eu brigava desde aquela época para trazer, colocar o ATP dentro do curso de graduação. E a saída dele foi colocar em circuitos elétricos, não em sistemas elétricos, em circuitos elétricos. Que pelo menos, é bacana, você vê o pessoal que veio do ANS, aqui dar uma palestra, eu guardei isso aqui, que falou, nós queremos engenheiros que trabalham transitórios. Estamos precisando. Porque a cada 100 engenheiros, 3 ou 4 trabalham, 5 trabalham transitórios. E eles contratam bastante, firmam empresas que fazem tudo. Então, isso é uma coisa difundida, que tem que ser difundido o máximo. E isso é um moditivo que eu queria colocar. Imagina você chegar no ANS, estou dando o exemplo do ANS, para ser contratado, o que você fala? Sabe mexer com o ATP? Sei. Rodo, rodo o circuito de cima e rodo. Poxa, não precisa de treinar não, você já está aqui sabendo. Você vai chegar em outras escolas, ou em outros lugares, nem tem visto isso. Então, nós colocamos. Mas, ir para o lado do sistema, tal, eu discuto muito com o Bonato, que exercício que a gente põe, como é que vamos pegar, aonde a gente pode avançar, para não ferir muito o conhecimento deles. Então, fica difícil. Já na pós-graduação, não. Na pós-graduação, todo mundo aqui, já teve todo o curso. Então, tudo o que a gente fala, vocês já viram. Já viram de alguma maneira, outros vocês já viram. Então, essa é a ideia. Bom, a ideia é... Então, aquilo que eu falei, que eu contraponho vocês, a resposta, quando vocês simularem, eu não vou perguntar, simulou, deu certo, o que que tem que dar? E eu ponho a resposta aqui, você fala que deu? Não. A resposta é, por que que deu aquilo? É isso que eu quero saber. Por que que deu aquele pico, e agora eu rodei e não deu aquele pico? Daí, um lá vai rodar para mim e falar o seguinte. Ah, o meu deu diferente do seu, tal. Eu olho lá, não tenho erro de simulação, vamos dizer que o cara entrou com o dado errado, tal. Ah, não. Você entrou com uma fonte de cosseno, você entrou com uma fonte de seno. A hora que você entrou, a diferença da onde saiu ali, deu diferença no resultado. Ah, mas qual que é o válido? Os dois são válidos, depende do instante de fechamento, depende do estudo, até estatístico. Então, gente, um curso de transitórios, pra gente ver um curso de transitórios inteirinho, não basta a gente ter oito, um curso só meu, não a parte do bom ano. Só meu, que eu digo só a aplicação. A aplicação gasta três cursos, vamos dizer. Por quê? Olha o que vocês poderiam ter que ver. Vocês têm que ver os fenômenos, o que nós vamos ver aqui. O que é o programa, o que é o... O que é o programa que eu falo? Eu vou dar uma passada muito rápida, só pra não ficar muito perdido, pra quem não viu, mas o Bonato, que vai entrar em todo detalhe e tal. Quando eu comecei a trabalhar, só pra não perder o foco, eu comecei a trabalhar com a ATP em 1984. Eu tinha formado em 77, eu formei em 77, comecei a trabalhar em 84, o meu chefe nem sabia o que era ATP, nunca tinha rodado e me jogou lá o manual dele, você conhece o manual em papel, até hoje aquele manual, pá aquele manual, me jogou aqui, você vai rodar isso aqui, não tinha nada disso, era tudo mainframe, tudo no cartão, eu quebrei a cabeça, ninguém pra tirar tudo, fui aprendendo, 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 trabalhando, aprendendo, aprendendo, trabalhei bastante. Então quando eu cheguei aqui, tive o primeiro curso com o Dômeo, tive um curso com o Dômeo aqui, o curso com o Dômeo, por isso que eu falo que tem que sentar, você acha que o Dômeo chega lá e fala, V igual a RI, não sei o que, não, ele já chega, pá, você já sabe, espatando alguma, é verdade, meu? Pode ser que na graduação, não sei se ele dá aula, tá? Ele vai bem light, mas vai assim, eu tinha um professor na pós-graduação que falava o seguinte, antes dessa equação aqui, pá pá pá, chega nessa, esse pá 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 tinha 20 páginas, então tem, então fiz isso aí, eu lembro que um rapaz chegou pra mim, um aluno aqui e falou, que tal, eu quero fazer um curso de ATP, eu tenho esse curso aí, básico, pra você aprender, não, básico eu já sei, eu quero uma avançada, meu amigo, você trabalha, você formou faz 6 meses, você fez um curso aí, você quer um avançado, você acha que você sabe, eu trabalho desde 84, e mal arranho a superfície do problema, com isso aqui, tem coisas e coisas, e mais coisas aí por trás, que a gente não sabe, e vai sempre surgindo coisa nova, e eu não tenho jeito de colocar pra vocês, tudo que vai, que tem no ATP, primeiro que eu não tenho capacidade disso, segundo que, o que eu sei, é o básico um pouco mais arranhado, tem coisa muito específica, você tem que entrar e ficar ali, vamos dar um exemplo pra vocês, quer dizer, eu sei muita coisa, mas nunca entrei ali, linha de transmissão, tem N modelos, que você pode trabalhar com linhas de transmissão, ah, levando em conta, parou com a frequência, levando com o que o Donato vai falar, uma parte que eu sei com você, desse jeito, transformador, eu já encontrei mais de 30 modelos de transformadores, os caras fizeram tal, não sei o que, só pra você ter uma ideia, ah, esse transformador representa assim, representa sábio, tem todo o material lá, não representa sábio, não li, não vi, não dá tempo e tal, então, gente, isso, vai ficar com vocês, por isso que o Bonato falou uma coisa assim, você vai pegar um desafio, você vai gostar de ferro e assonância, eu vou falar de ferro e assonância aqui, mas vou dar um raspado, você vai entrar fundo e faz, entendeu? Você quer trabalhar com um restriper, você quer trabalhar lá com um, 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 um religamento, tripolar, monopolar, etc., vai entrar um pouco a fundo, a gente faz tudo isso, vai agora entrar no detalhe, fazer, isso aí, não tem nem jeito de discutir, e muita coisa eu não consigo nem discutir com vocês. Então, gente, é muito amplo esse aspecto. Então, o que que nós vamos colocar aqui? Nós vamos falar, hoje, são cinco aulas, porque que, ah, antigamente, nos cursos que eu fiz, todos os cursos que eu fiz, fiz curso com o Marco Polo, que é um dos pioneiros aqui no Brasil, lá no Rio de Janeiro, um, querendo trabalhar com o Marco Polo, fugiu o nome dele agora, que tá em Furnas lá, ali, não, ali, esqueci o nome dele agora, que, o baixinho de bigodinho lá, não, não, mas não, esqueci o nome dele, vai aparecer ali, Jorge Alvaro, Jorge Alvaro, o Jorge Alvaro, fiz curso com ele e tal, todos os cursos não falavam de, não falavam da estrutura, como é que é por dentro, como é que você calcula, e eu acho isso importante, gente, eu acho importante, porque quando você sabe que tem lá dentro, você confia no que você faz, e quando eu, eu comecei a confiar muito no que eu rodava, quando eu comecei a entender o que tá ali por dentro, porque, não, saiu, porque saiu, porque o programa deu isso, não, será? Vamos ver se ele deu, será que não foi ele, uma coisa desse tipo, como é que ele tá fazendo? Então, eu achei muito interessante, quando o Bonato, trabalhando, que já que ele trabalha bastante com Dômio, orientado Dômio, etc, tem aquele conhecimento, eu falei, é importantíssimo, juntar, para um curso de pós-graduação, que é o que é um curso de pesquisa, diferente de um curso, para uma turma de engenharia, que não quer saber disso, ele quer aplicar, saber aplicar, é diferente essa ideia, mas, é importantíssimo, e aqui, se vocês não verem isso aqui, vocês não vão ver em outro lugar. então, esse negócio que o Bonato chega aqui, até eu boto, tem que ver isso, é que eu não consigo, também aqui assistir, colocar as linhas, desenvolver aquele negócio todo, separou aqui, concentrou resistência aqui, foi do lado de cá, foi do lado de cá, você vai vendo resultados ali, que você não esperava, quer dizer, você não achar, ah, por isso que dá isso, por isso que chega naquele valor, que eu tenho que colocar essa resistência, para amortecer, para tirar, isso é do fenômeno, e isso não é do fenômeno. Então, essa é a partidão. Então, o que aconteceu? Limitou, eu meio que eu tenho essas 12 aulas, limitou, a menos. No começo, tinha três disciplinas, não era? O bular, a solução analítica, a solução analítica todinha, vinha a gente, com as outras duas disciplinas, até a solução digital, depois a aplicação. Mas daí, com a mudança, etc, tá, tchum, enxugou. Então, eu fiquei com a metade disciplina, e o Bonato ficou, eu não vou discutir, porque eu também não tenho muita capacidade, muito a fundo, só como falei, superficial da parte da modelagem, mas o Bonato vai passar por todas elas. Eu vou dar uma ideia no início, então, vou discutir hoje os conceitos básicos, o que é sobre tensão, o que é sobre corrente, como é que você faz o estudo, por que você faz o estudo assim, o que é que você precisa, o que é que você não precisa, quais são os programas que fazem isso, qual a bibliografia existente a respeito disso, tal, tal, tal. Depois eu vou dar uma passada rápida no ATP, daí a turma fala, você vai dar transitórios, ou você vai dar ATP, ATP, não. Não tem jeito você separar transitórios do ATP. Não tem jeito. Entendeu? Porque, você só rota o transitório, como o Bonato falou, duas barras você faz, três barras você faz, mais barras você não consegue fazer. Então, tem que ter um programa digital. e o programa de, o curso é, não é de ATP Drol, o curso é de transitórios eletromagnéticos, usando o ATP, e o ATP Drol, para fazer toda essa, essa, verificação prática dos conceitos que nós vamos discutir aqui. Então, gente, uma aula, nós vamos falar isso hoje, na outra aula, nós vamos fazer esse circuitinho básico, como dizem, uma fonte, uma fonte, uma resistência, com impedância, com o que que acontece quando você fecha, com o valor que dá, com o que que deu a sua sobretensão, com o que que não deu, etc, e tal. Vamos colocar uma linha de transmissão, aí vamos ver a linha de transmissão, corrente contínua, corrente internada, linha de meio componente de onda, um quarto de componente de onda, o que que acontece, linha totalmente compensada, linha sem tanta compensação, então, sem compensação nenhuma, linha sem perda, linha com perda, e para a gente ver os transitórios que aparecem na linha. Vamos ver o Bergeron, olha, o Bergeron dá certo, porque que dá certo no carro, que você usa lá, não é isso? Então, vamos, numa aula, vamos falar isso. Uma outra aula, já vai ser a terceira, a primeira é essa de hoje de discussão. A segunda, pode ser que consiga nela toda, só essa parte básica e tal. Mais uma, que eu vou falar só sobre elementos indutivos. Então, o enfoque é elementos indutivos. O que que acontece no elemento indutivo? Você liga ou você desliga? As duas situações. Então, nós vamos energizar e vamos desenergizar. Transformador e reator, que são os dois elementos indutivos. Aí vai aparecer até a ressonância no meio. Depois, e as situações que aparecem? Como é que se representa? Como é que se faz? Qual o passo de integração que você tem que usar? Qual o tempo de simulação? Como é que se representa esse elemento? Como é que se representa aquele? Aí vai entrar a saturação. Como é que se faz cálculo da saturação? Como é que se representa a curva de saturação do transformador, do reator, etc. Depois, na outra aula, nós vamos falar de capacitor, que é o outro elemento que tem. Então, energizar capacitor. O que que acontece quando você energiza o primeiro banco? O que que acontece quando você energiza o segundo banco, estando no primeiro presente? Quando você desenergiza e dá um restrike, que a chave não abre, que dá de sobretensão, etc. Então, varremos. Como diz o Bonato falou, isso aí vai servir para vocês terem o start, o suporte, para começar a desenvolver estudos mais complexos, à medida que aparecemos. Depois, daí nós vamos falar o seguinte. Como é que nós representamos isso aí tudo dentro do espaço que se der? Eu não estou preocupado aqui porque material para falar durante duas semanas eu tenho. Agora, vai depender de como a gente conseguir avançar. Então, depois a gente vai para equivalentes. Porque também, gente, vou falar uma coisa para vocês. A gente começar a equivar até em cima de quatro aulas, seguida em cima dessa... Aqui, vocês saem tudo aqui, tudo transitoriamente instável. É bastante coisa que a gente vai ver. É muita coisa. Não é uma coisa que a gente vai discutir. Então, depende de a gente ver quanto a gente consegue absorver. Tem uma ordem que não consegue absorver, mas não adianta. Mas daí eu vou falar do equivalente. Como é que você vai montar equivalente? Como é que você vai montar... Como é que você prepara o caso para rodar? Rodar um caso monofásico. Ah, por que você multiplica por três? Por que você multiplica por que é aparato deslocado? Não é aparato deslocado. No caso, um TU. Para vocês entenderem o TVNAM, o Norton. Para vocês entenderem o que você tem de montar. Com isso, você já tem tudo o que você precisa. Se der tempo, não guardar, já estou dizendo. Mas se der tempo, a gente vai discutir descarga atmosférica. É uma situação que se estuda. Uma tensão transitória de restabelecimento. Você abre uma chave. Como é que se comporta aquela tensão entre os povos da chave, etc. O que você faz com essa análise, as curvas, etc. Um religamento. Você abriu uma linha. Vai religar. Será que a corrente de arco secundário se extinguiu? Corrente em chaves. Você vai... Chave seccionadora que você aterra a linha de adição para fazer. Tudo isso depende de ter tempo. Entendeu? Trabalhar com o cabo. O cabo já tem uma modelagem um pouco diferente e tal. Então, isso acaba... Tem muita coisa que a gente pode discutir. E a gente acaba imprimindo. Agora, para a gente render, como eu falei, essa questão. Na pós-graduação eu vejo diferente. Vocês estão aqui todos porque vocês querem. Ninguém está aqui obrigado e tal. Você está aqui porque você quer. Você está fazendo a pós-graduação porque você quer e tal. Então, é interessante que eu vejo, eu já vi vários alunos de pós-graduação. Você também já viu isso. O cara não aparecia aqui, né? Aparecia na aula. Saia por causa de um telefone da indústria, da empresa lá. Ficava com a aula e voltava. Sai no intervalo, desaparecia e tal. Quer dizer, eu acho que na pós-graduação não deveria ter nenhum tipo de prova. Deveria ter trabalhos para vocês fazerem. Eu vou dar uma lista de exercícios para vocês. Eu acho que tem 100 exercícios para vocês. Não é para fazer não, gente. 100. 100. Cada um eu vou dar exercícios para vocês. Está aqui. Vocês vão ver na minha apresentação. Da lista de 1 a 20. Tem 20 exercícios lá. Para vocês verem uma hora que vocês quiserem. O que eu fazia antes, eu peguei alguns exercícios da lista, para saber isso que eu vou discutir com ele, como é que nós vamos fazer lá com o Bonato. Mas essa ideia no final, num trabalho, sim. Um artigo, você vai pegar uma coisa que você goste. Isso. O que você acha interessante. Entendeu? Vai estudar aquilo lá. Vai se aprofundar. Vai descobrir coisas. Eu vou aprender com isso para descobrir coisas que a gente não sabe. Vou ver lá. Hoje eu sempre rodo isso aqui, mas eu nunca vi. Ah, não. Ele enfiou aí. Entendeu? A cara lá e foi. É esse o jeito que eu gosto. Eu estou aí com um trabalho de TFG, que é modelagem de SVC. O SVC transitório. Então, o cara vai modelar, a pessoa, os dois lá. Estão modelando todo o controle do SVC. Para disparo, não sei o quê. Para dar um disparo na válvula. E isso aí foi um trabalho que eu fui contratado uma época para fazer de um SVC, que entrou aqui no sistema. Pô, se você ver o tamanho que deu o arquivo, dez páginas de instruções, e vocês têm uma vantagem muito grande, que na minha época tinha que fazer tudo na mão. Então, hoje vocês têm o atepedrol. Ah, faz o atepedrol. Você vai para o cara fazer só sem fazer o atepedrol. Sim, o atepedrol é ótimo, porque já coloca tudo certinho para você, na posição certa. Mas isso leva uma coisa, você fica mais relaxado e passa a não se preocupar de fazer essa análise. Nós vamos usar o atepedrol no programa. Vou passar um exercício para vocês aqui. Vou passar umas pegadinhas. Então, os exercícios pegadinhas que vocês vão fazer, depois vão chegar no final e vão dizer, tá? Tá errado. Mas prova o senhor que tá errado. Por que que tá errado isso aí? Vai ficar mais. Eu fiz as contas certas. Eu vou explicar. Você errou coisa disso, coisa disso, coisa disso. Isso que é o interessante do transitório e do programa atepido. Ele não vai reclamar nada para você. Você não fez aquelas contas que dá divergência na hora que ele vai fazer as integrações dos cálculos, né? Que ele joga lá para o infinito, que ele bate naquele teto. E o Bonato sabe muito bem disso. Ou então você colocar um valor lá para a resistência negativa, que ele fica doido lá no descálculo, né? Não fica ou não? Às vezes é necessário. Às vezes é necessário, mas ele sabe quando é isso, né? Então, pode aparecer que você quer cortar o programa, mas ele dá o resultado para você. Que é uma coisa que eu coloco, né? Ele entrou com lixo no ATP, sai lixo no ATP. Ele não vai falar para você, você errou aqui, que é diferente de um fluxo de potência. Você entrou com lixo, ele fala, o meu converso. Fala, opa, tem coisa errada aqui. Ele não, ele não vai falar isso não. Sim, e antigamente, já é uma coisa bacana. O ATP, isso aí deve ser coisa do dono, que você faz o negócio errado no ATP, ele não deveria não. Poxa, você está pedindo 20, porque na minha época eu usei o ATP, como é que a gente analisava? Ele imprimia no papel, aquele papel que vocês sabem de computador, você põe assim e abria aqui, ó. Aquelas cores que você viu eram com letrinha, assim fazendo, com beijo. Não tinha plotter assim não, plotter era caríssimo. Você fazia no computador, isso aí que dá para ficar olhando aqui. E quando você pediu um negócio muito grande, o programa não soltava não. Fala assim, esse cara era até errado ali. Eu falava assim, não vamos cortar a árvore no órgão. Ele pensava assim, não vamos cortar a árvore no órgão. Ele pensava, isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então ele via. E ele guardava, e os outros ficavam, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Isso aqui é lá que zerou, não sei o quê. E gozava, isso aí deve ser coisa do dono. Vixia um saco lá no servidão, nós trabalhamos com ele. Então, gente, isso dá, hoje, como você pode rodar um a cada, em 10 minutos você roda uma bateria. Eu, por exemplo, hoje eu chego no computador, eu ponho no computador um tanto rodando, porque eu rodo muitos casos estatísticos. No outro computador outros casos estatísticos. Ah, o outro que não é bom ver são casos estatísticos. Simulações estatísticas, porque fechamento, qual foi o pior fechamento, com o tempo que você vai encontrar o pior fechamento, etc. Você tem que fazer tudo isso estatístico. Estatísticos tem que fazer dos 100 casos de energização e tal. Isso leva tempo, duas horas, três horas no computador. Então, prepara quando o computador roda de noite, aquelas coisas assim. Então, é isso. Então, a ideia toda é dar esse overview para vocês, para vocês saberem. Agora, como eu falei, depende do que interesse de vocês. Entendeu? Eu, se vocês não estão interessados, não querem, não sei o quê, fica difícil aqui, na pós-graduação. Entendeu? Na graduação eu tenho que desdobrar, porque é minha função obrigá-lo a fazer os alunos, não sei o quê, estudar, prestar atenção. Eu acho horroroso, porque nunca ninguém precisou fazer isso comigo, entendeu? Da minha responsabilidade como aluno. E eu tenho que ficar lá para o aluno, vai estudar, tem que estudar, tomar esse exercício que você vai fazer. Toma isso, vem cá, faz aqui, etc.